Hoje a gente vai falar do roteiro pra Ainous Vol. 2, novo álbum do Don L. Esse disco foi lançado este ano, no ano de 2021, tem 49 minutos de duração, 13 faixas, 4 interlúdios e fala um pouco aí sobre a parte toda de religião, fala um pouco de preconceito, fala sobre vitória, fala sobre conquista, fala sobre ódio, enfim, fala um pouco sobre tudo aí que permeia a nossa vida e também um pouco da história do Brasil. Pra quem não tá ligado, o Karim Ainous é um diretor de cinema, roteirista, artista, que é conhecido pelos filmes Madame Satã, O Céu de Sueli, Praia do Futuro e A Vida Invisível. Falando um pouquinho da capa desse disco, ela tem bastante influência aí do mundo do Oriente Médio, de um cenário árabe um pouco e traz aí algumas grandes referências dessa parte, principalmente ali na parte da arquitetura utilizada na foto principal ali da capa, ali do Don L, que faz contraste com a arquitetura de lá e também traz a referência ali na própria tipografia. Tipografia essa que também esteve presente no último trabalho aí do Don L, né, o roteiro para Ainous Vol. 3, que também tinha uma tipografia bem puxada aí pra escrita árabe. Seguindo a ideia de ser um roteiro pra filme, o álbum traz pra nós a vitória de um sofredor. Então ele tem pontos baixos e altos e ele começa contando uma história triste e depois ele vai desenrolando pra uma história de vitória e dentro desse contexto faz várias reflexões muito interessantes da gente reparar. Nós tivemos baixas e incontáveis, na real já foi uma revolução, já foi uma comunidade. Vila Rica é a música de abertura do álbum, ele nos apresenta o primeiro contexto e trata justamente sobre essas guerras religiosas, né, e aqui ela apresenta quem é o vilão e quem é o mocinho dessa história, bem dizer. Afinal, Jesus não estaria do seu lado, né, então ele trata pra nós qual a dificuldade e o que está acontecendo. É claro que muito disso tem dentro de histórias mesmo, não só dentro deste roteiro, mas histórias do mundo e traz aqui muita informação sobre o que já aconteceu no passado, como por exemplo, crucificar em nome do crucificado é algo que ele é tangível, aconteceu no mundo real. Aqui não está falando de nenhum momento específico do mundo real, mas traz pra dentro da nossa história como se fosse um acontecimento tangível a isso que a gente está escutando. E é claro, todo esse autoritarismo e essa injustiça que acontece com as pessoas por conta de não concordarem com a religião A ou B gera uma revolta e essa revolta vira uma disputa, uma guerra e aí chega a música Pânico por Nada. Então ela traz aqui muito dessa preparação da guerra, né, se preparar pra tomar o poder, se preparar para fazer o dia de revolta, para dar o revide, ela é muito dessa preparação. Finalmente chegou o dia, surpreender pra quem não acreditou que calaria, na base da bala as suas mentiras. Avançando o álbum a gente tem então já o decorrer dessa guerra, o decorrer dessa trincheira. Então a gente tem algumas músicas que permeiam isso. Por exemplo, Enquanto Recomeça é uma música que ela vem num tom de romance, mas ainda presente naquele conflito bélico. Então tem toda a adrenalina presente nesse romance. Então a gente tem ela trazendo um lado de romance mesmo em zona de conflito. Primavera, ela é como se fosse uma música de reflexão, de será que nossa luta está certa? Será que estamos indo pelo caminho correto? Então é uma coisa que você pode se perguntar em meio a uma guerra, depois que você já tomou suas atitudes e está agora, né, em zona de conflito por conta disso. Então ela vem muito nesse tom de indagar durante esse conflito estar acontecendo. E depois a gente tem Pela Boca, que é uma música como se fosse um ataque, né? Obviamente que todas as três músicas e todo o álbum como um contexto geral, ele traz muito da nossa história real e também do cenário atual, muito da atualidade. Então quando se fala de conflitos, são coisas que podem, não só podem, mas acontecem nos dias de hoje, são muito familiares. Mas a gente também pode tirar desse contexto do mundo externo e trazer pra dentro desse contexto só desse universo aqui que está sendo criado pelo Donnelli dentro do roteiro de Ainos Vol. 2. Logo em seguida a gente tem Volta da Vitória e Favela venceu, as duas tratando aí de uma vitória desse conflito. Mas falando um pouco mais da primeira, a Volta da Vitória, ela retrata muito após esse conflito, então, ter saído vitorioso, né? Sobre o dia, grande dia ter chegado, o dia de sorrir, o dia de se libertar. Então ela acaba tendo um contexto muito emocionante pra dentro desse álbum, porque a gente viu todo esse desfecho nas primeiras faixas de se indignar com o que estava acontecendo no início, né? Depois se preparar pra ir pra guerra, né? Com todas as suas munições e aqui munições de fato, né? A gente até vê armas presentes ali nos clipes, né? Então, toda essa preparação pra ir pra guerra, pra ir pra luta, não só metaforicamente. Depois a gente tem toda essa dor, essa adrenalina de estar presente, estar em meio à guerra. E agora a gente tem a calma, a tranquilidade, a redenção de uma vitória, né? Então, essas duas músicas são muito sobre vitória. Mas a Favela venceu após a vitória, né? Ela é muito sobre como que é ganhar pra quem precisa conquistar, né? Uma frase muito emblemática que tem dentro dessa música e pra mim ela retrata muito bem o álbum inteiro, é eles ganham e nós vencemos, né? Então, o que isso quer dizer, né? Porque quem ganha alguma coisa pode parecer muito mais simples. Aliás, não só parece como é, né? Você só está ganhando aquilo, alguém pode estar te dando aquilo. Então, já era normal, esperado você ganhar, você receber aquilo que você nem teve que lutar. Mas a vitória, vencer aquilo, você teve uma luta pra travar até chegar nesse momento que você venceu. Então, o sabor de vencer, ele é muito maior que o sabor de ganhar, assim como a dificuldade. E claro que ter mais sabor está muito vinculado a ser muito mais difícil, né? Então, tá presente aí dentro dessas duas músicas, um lado é o alívio por ter vencido e o outro é explicando por que foi tão difícil vencer, por que é tão complicado chegar até aqui. Foi tanto ouro saqueado, eu devo estar milionário Meu nome na boca dos otários Odiado De Paraty a Lisboa Mas afinal, o que é a Aura Sacra Fimes? Significa maldita fome de ouro E ela vem justamente após a vitória. Ela é uma reflexão de, depois de ter passado todo esse conflito, toda essa zona Será que precisa mesmo continuar lutando? Será que não está com a fome de ouro, né? De querer ter mais poder? Então, ela é uma reflexão muito interessante feita aqui dentro desse álbum E ela é muito importante mesmo Porque se você tem, você conquistou, você tem a opção de parar ou não pode? Você tem que continuar Mas continuar por quê? Pra quem? Será que você realmente precisa disso que você está cobiçando nesse momento? Essa música vem muito nesse tom De indagar se é necessário continuar uma luta E dentro dessa reflexão, logo em seguida temos Bingo Que pra mim, ela é uma reflexão muito sobre o que é ter poder O que é ter dinheiro, qual é a relevância disso pra sua vida Afinal, como ele falou, eu cresci vendo vilões caindo, virando heróis Tarde por morrer cedo E outros serem esquecidos, deixando o cassino com o bolso cheio Então, meus heróis, às vezes, não estavam com lutas financeiras, monetárias E outros estavam com essa luta e acabaram por não deixar legado nenhum Então, é muito interessante você pensar em qual caminho você está buscando Qual é realmente o legado que você quer deixar com a sua arte Aqui eu vejo o cassino, esse Bingo, muito representando isso Se você quer jogar tudo por alguma coisa que vai te dar só o valor financeiro Ou você quer deixar alguma coisa a mais pro mundo A partida contigo pra onde for Eu acho que a gente tem aqui uma resposta pra esse personagem Que não é só a questão de dinheiro A questão é você realmente fazer aquilo que você acredita Então, é que nem ele fala na música Mas não vem esperando por nada Porque nada importa Se a presença não for tudo o que importa O que importa? Então, ela é muito essa indagação De o que você precisa realmente pra ser feliz Será que é de todo aquele dinheiro Que a gente estava se questionando duas músicas atrás Ou será que é alguma outra coisa? Então, é a montagem desse personagem se descobrindo Descobrindo a sua real luta Durante a música, Hollywood pra mim fica bem explícito Que a ideia é recuperar o que for tomado de si Através da arte Através da sua música Através de fazer sucesso Mas aqui, não parece que ganhar dinheiro é uma coisa errada Até porque não é Mas tomar o que é seu Aliás, tomar o que é dos outros pra si Nesse contexto aqui, parece mais como algo de reparação histórica Algo similar com o que o Jonga fez em Ladrão Ou seja, eu estou tomando de volta o que é meu E não conquistando algo que é dos outros Então, até uma espécie de Robin Hood E chegamos finalmente na última música Que é a trilha para a nova trilha Essa música, ela vem muito no tom de respostas As indagações da parte final ali Principalmente sobre o motivo de continuar O motivo de estar fazendo isso O motivo de deixar o seu legado, né? Ela é uma música que é muito, vamos dizer assim Reflexiva interna Para largar isso para o mundo E ao mesmo tempo, eu acho que ela tem um contexto Até não só para o Don Welle Mas também para o próprio cenário O que a gente quer fazer com isso, né? Então, por exemplo, quando ele fala assim Se for para viver por isso Eu não teria bem dizer Morrer pelo que acredito E o que é isso? O que ele está querendo dizer, né? Para mim, aqui ele está querendo colocar Muito da questão monetária Se for para viver por conta de dinheiro Por conta de riquezas Por conta de um carro Por conta de qualquer coisa assim Só por isso Fazer a minha arte por isso Então eu não vou ter morrido pelo que eu acredito E o que eu acredito? O que eu acredito são coisas Que eu consiga transformar o mundo Que eu consiga deixar um legado Uma ideologia Passar uma mensagem Algo que realmente vá acrescentar Na vida das pessoas E por isso que eu acho Que essa música Não tem só a ver Com o Don Welly Mas sim uma visão Para todo mundo Que faz arte Que faz rap Que faz trap Hoje no cenário Por que a gente quer Deixar o nosso legado Se o nosso legado É só mostrar o que a gente ganhou Ou é construir algo a mais Em cada pessoa Que está sendo atingida Por aquela arte Em resumo, então Esse álbum Ele tem Alguns gêneros aqui dentro Os principais Para mim É a parte de Boombap E a parte do Drill Essas estão Bem fortes ali Mas também tem Um pouco de funk Principalmente dentro Dos samples Ele permeia Toda essa musicalidade Que é bem brasileira Apesar de ser Uma musicalidade Bem brasileira E o Don Welly Consegue colocar Muito mesmo Da nossa cultura Aqui Até uma certa forma De resgate Muito boa Principalmente Naquela faixa Com o rap Das armas Mas ainda assim Não tem como Não me lembrar Conflitos do Oriente Médio Porque a gente fala Tem problemas Por conta da religião Tem zona de conflito Imagens A gente vê Imagens de pessoas Com armas ali Numa espécie De guerra civil E é tudo isso Que com Todo esse contexto Que engloba Esse trabalho Me lembra muito Os conflitos armados Por conta do Oriente Médio E até me faz refletir Será que a gente Não vive isso Então o álbum Ele consegue trazer Essa indagação Para a gente É muito interessante Que além de trazer Todo esse roteiro E esse contexto Acho que a maior dificuldade Foi conseguir colocar isso Para fora do álbum Porque se a gente Olha para esse álbum Para dentro desse universo Que foi criado Ele faz sentido Ali dentro Mas se a gente consegue Olhar também Para fora desse universo Para o nosso mundo Para a vida atual E todas as músicas Fazem sentido Nesse contexto Então isso Para mim É o que torna O álbum Simplesmente Genial Porque ele consegue Conversar Tanto com Esse enredo Esse mundo Que é criado Ali dentro Que não deixa de ser Um reflexo Da nossa vida De fora E que também Faz sentido Todas as músicas Então realmente Cara Foi um trabalho Sensacional Ele nos traz Todos os sentimentos Possíveis De ter Com sons Ele traz O ódio Ele traz O amor Ele traz A vontade De vingança Ele traz Conflito Ele tem momentos De paz Ele tem momentos De guerra Então realmente Assim É um trabalho Fenomenal Conseguiu superar O álbum anterior Que é o roteiro De anos Volume 3 E mano Sinceramente Assim Para mim Ele Com certeza É um álbum Que vai ficar Marcado aí Por alguns anos Por alguns Muitos anos Como um dos melhores Álbuns Que a gente teve Lançado recentemente E esse foi Uma análise Do álbum Do roteiro De I Know Volume 2 Do Dom L Eu espero Sinceramente Que você tenha gostado E se você gostou Desse novo formato Deixa aí Embaixo nos comentários Sugestão Para outros Vídeos Sugestão Para outros Álbuns Para a gente Analisar Do início Ao fim Fazer toda Essas síntese Melhores músicas Enfim Eu quero saber De você O que Que você quer Que eu analise Que eu vou trazer Aqui Espero que você Tenha gostado Mesmo Clique em curtir Que é muito importante Vai ajudar Esse vídeo A chegar em outras Pessoas E se não for Pedir demais Compartilha Que nos ajuda A chegar em outras Pessoas É muito importante Para o crescimento Do canal Até o próximo vídeo Muito obrigado É nóis Tchau 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 Tchau